Nós já estamos esperando há seis meses. Nós já estamos esperando há seis meses. Há seis meses. Então, assim, a Copa não acaba. Faz dez dias. A gente está aqui falando assim, vamos esperar o Antielote quatro meses. Então, já faz seis que nós estamos esperando. O nome do Antielote já ventila há uns três. Três, quatro meses, né? Então, assim, o que eu falei assim, ah, ele vem no meio do ano. Vai terminar a temporada no Real Madrid. Foi vice-campeão. Parará, foi campeão de... Perdeu a chave, foi na semifinal. Isso, foi na semifinal. Mas, não sei o que... Ok? Então, acabou a temporada em junho. Vou assumir o Brasil em agosto para as eliminatórias. Hã? Eu acho que é um ano que vale esperar. Eu acho que o Antielote está acima de qualquer um que nós temos aqui. Isso eu acho. Só não acho que precisa esperar um ano. Ah, eu gostaria de ter um Antielote aqui. Mas agora, deixa eu for um ano, supor outro. Igual a ser meio... Um interino, pô.